Hoje o nosso quadro Vida Saudável vai falar sobre a importância da vacinação para o público infantil. Então, para isso, nós convidamos o médico pediatra, Dairton Moreira, que já está aqui com a gente. Bom dia, doutor Dairton. Bom dia. Acertei o nome? Acertou, acertou o nome. É Dairton. Quando a gente tem um nome um pouquinho assim, comum, a gente sempre tem esse medo. O meu nome sempre chama... Há um tempo a gente acostuma a ser chamado de outras coisas, a gente nem corrige mais. É que nem Neyara, já é Nayara, Leyara. Então, vamos lá. Mas disse certo, né? Disso. Seja bem-vindo aqui à TV Cidade Verde, a notícia da manhã, principalmente para falar de um assunto que está muitos pais nessa dúvida agora. Sobre a vacinação para crianças menores de 5 anos, a vacinação para a Covid-19. O senhor como especialista, qual a sua recomendação, doutor? Eu como pediatra e sabendo de toda a importância da vacinação, a gente vai acabar sempre indicando a vacinação. A gente vê a evolução das doenças e o quanto foi importante aí e como a imunização, a vacinação, ela está relacionada aí ao controle dessas doenças. E com a Covid-19, a gente não tem como negar a importância da vacinação. A gente vê aí, cada dia, por mais que tenham novas ondas, a gente vê quadros mais leves, com menos óbitos. E, sem dúvida, a gente pode dizer o impacto da vacinação nisso. Chegou agora a Fundação... O governo anunciou a chegada de 30 mil doses da vacina Coronavac para atender esse público menor de 5 anos. Essa é a vacina ideal recomendada? Seria a Coronavac para esse público menor? Sim, os estudos, eles já estão em fase bem avançada no respeito à segurança, né? Mas foi a última vacina que a Anvisa liberou para esse público aí de 3 a 4 anos de idade, né? Então, acho que em julho já saiu a determinação da Anvisa de que esse imunizante poderia ser aplicado nas crianças. É uma vacina já comprovadamente segura, uma vacina de tecnologia já utilizada em outras vacinas, como a própria vacina da influenza também. Então, é uma vacina que é segura para que os pais possam fazer, sim, nos seus filhos. E quando que os pais não devem dar a vacina da Covid-19? Em qual momento? No geral, a gente tem aguardado aí aqueles períodos que a criança tem um processo gripal, né? Porque a gente ainda pode ter ainda quadros de Covid, então a gente não sabe se a criança está com um quadro de Covid. Então, existe hoje uma recomendação aí de, quando a criança teve uma infecção de Covid, esperar pelo menos 30 dias. Se não foi testada, talvez valha a pena também esperar esses 30 dias. Então, é esses cuidados aí que a gente tem tempo, está atento. Mas depois, quando a criança melhorar o estado de saúde, aí já deve... Deve levar para vacinar, né? Então, 30 dias após aquele quadro hoje. Alguns já falam até em 15 dias, né? Mas ainda alguns postos de vacina esperam um período de 30 dias. Muito obrigada pelas informações e vale lembrar, você, pai e mãe, que a partir de hoje já está disponível a vacinação para crianças com 4 anos de idade aqui em Teresina. As vacinas estão disponíveis nas UBSs que estão listadas no site da Fundação Municipal de Saúde e também no edifício Garagem do Teresina Shopping. Muito obrigada, doutor Dyrton Moreira, pediata. Eu que agradeço. Obrigada.